Ah pessoal, essa é a minha garagem, onde eu estou fazendo uma Umbandiana. Estas são fotos de família, dos filhos, dos antepassados, onde eu estou cultivando algumas plantas. Então, o que eu quero mostrar é essa minha pancada, onde eu plantei umas moldas, estou desenvolvendo elas. E quero fazer alguns comentários. Esta planta aqui, eu comprei, porque é diferente. O senhor que me vendeu, ele está começando um novo negócio, está vendendo na casa dele as plantinhas. Então, eu compro lá, para ajudar. Ele falou que é uma comigo, ninguém pode, americano. Eu comprei essa plantinha e ainda não começou a soltar folhas. Essa daqui é uma folha que já veio assim. Estou aguardando. Eu pedi para que ela seja bem bonita. Fique grande. Está comigo, ninguém pode, prateada. Assim é bem. Por favor. Esta daqui é uma loucaça. Eu ganhei várias moldas e matei. Minha amiga, eu novamente, plantei aqui. Foi esperado se desenvolver. Nos meus vasos nasce muita plantinha. Eu plantei aqui, esse caminho de pé de noiva que caiu. Vamos ver se vai ficar bem. Por que que nos meus vasos nasce muita planta? Porque eu fiz a terra vegetal com resto de alimentos. Então, tem muitas sementes que vai desenvolvendo ao longo do tempo. Este daqui, eu acho que é um pezinho de mamão. Esta daqui é bem bonita. Todos conhecem esta planta. Eu trouxe esta molda da escola onde eu trabalho. Eu sou professora de história. E ela já deu várias filhotes. Está bem bonitinha. Este daqui é o Lírio da Paz. Queria muito ter uma molda. Uma nova molda. E ele está aqui. Comprei do senhor que está montando o seu próprio negócio. Seu empreendedorismo, né? Então, para ajudá-lo, eu compro lá. Esta daqui é a amaranta. Eu já filmei ela. Estas aqui. Esta molda que eu plantei. Eu achei que fosse morrer. Cortei. E ela rapidamente nasceu. Estes filhotinhos. Estas daqui eu deixei mais um tempo. Agora que soltou estas moldas, eu cortei as velhas. Esta daqui é uma arace. Eu achei as moldas numa árvore na rua. Peguei um ramo. Cortei vários pedaços nos nós. E coloquei aqui. Eu já fiz vídeo dela. Ela é muito linda. Achei o nome realmente dela no Pinterest. Só que eu não coloquei a plaquinha. Eu esqueço. Perguntei para o Samuel no direct do Instagram sobre ela. Ele me deu o parecer. Me disse que era a da família das aráceas. Está aqui. A muda que eu não cortei a folha, até hoje, não saiu bruto. Cortei a folha faz pouco tempo. Agora, as que eu cortei e plantei só o talo, se desenvolveu mais rápido. Essa daqui também já são essas duas folhas, folhas novas. É meu antúrio branco. Ela é filha de um antúrio que eu tenho há muitos anos, que eu havia dado para o meu irmão. Aí, fui lá e falei, ah, eu quero uma multinha novamente. Como eu trabalho fora, eu viajo todos os dias. E eu andei morando uns tempos fora. Então, eu perdi muita planta. Perdi não, eu dei, né? Essa daqui é a loivera. Plantei ela pequena. Ela está se desenvolvendo. Eu já fiz vídeo dela. Pessoal, vocês vão ignorando aquilo ali, ó. Que aquilo é lixo. Aquilo é um balde de lixo. Porque aqui é uma casa de família. Não é estúdio de gravação, não. Se fosse um estúdio de gravação, estaria tudo montado, né? Porque tem uns vídeos no canal que as introduções são enormes. Aí, depois, ainda vem a propaganda, que eles pedem para a gente assistir toda a propaganda. Então, é cansativo. Se a gente for ficar esperando propaganda, aquela introdução longuíssima, a gente fica na televisão. E o YouTube não é isso, não. Eu já pulo o vídeo, já passo para frente. Agora, quando os vídeos não têm aquela introdução longuíssima, e a pessoa fala, assista ao vídeo, pelo menos um dos vídeos eu assisto as propagandas para ajudar. Mas, gente que quer fazer do seu canal um estúdio de gravação, aí me poupe. Eu nem sigo, eu vou passando para frente. Porque estrelismo, a gente tem nas redes privadas, né? Nos canais fechados. Aquela TVI passa muitas celebridades. E aqui, no YouTube, é gente como a gente. Esse antulho, eu comprei ele, já fiz várias mudas, desmembrei ele, fiquei com duas. E as outras, eu distribuí para as amigas, né? Para ajudar. E aqui tem outro comigo, ninguém pode. Esse daqui, parece que chama café de salão, né? Não sei direito. Tem uma equeveria aqui, a Black Prince, que não está tão black assim. Aí, o sol está pegando. Ao contrário, acho que fica melhor. Ó, não está tão black. Por quê? Minha casa não tem tanto sol. Então, as plantas tendem a ficar um pouco estioladas. Essa é a minha Jade, que eu amo de paixão. Meu bonsaizinho. A minha Clúcia. As bagunças que estavam dentro do carro. E é isso, gente. Eu gosto de vídeo assim. Que foi feito ao acaso. Nada preparado. Tela de cinema. Isso daí já era. Nós estamos em outras épocas. Nós queremos vida. Vida real. Esta é uma outra planta da família das Arácias. Ganhei também. Fiz as mudas. E as mudas que saíram do caule. Eu transplantei. Tirei do vaso que estava. Que era uma lata. Um balde. Eu não sei. E coloquei aqui nesse vasinho. Então, está assim. Estão se desenvolvendo. E eu estou feliz com elas. Se alguém assistir e quiser curtir, eu vou gostar. Vou agradecer e vou ficar feliz. Não custa nada. E você pode dar um presente. Dando um clique. Tá bom? Um beijinho a todos. Um beijinho a todos.